O Fluminense pressionando, chega na área, Keno, voltou o Keno, digitou a bilhão! O Fluminense! O Fluminense! John Kennedy, Mr. Presidente! Uma bomba de pé direito aos oito da prorrogação! O Fluminense desempata e leva o Maraca à loucura! A torcida tricolor mais bonita do Brasil começou a empurrar o time para frente! E o Mr. Presidente, John Kennedy, empurra a bola para o fundo da rede! E bola no fundo da rede tem aquele barulhinho bom, aquele barulhinho bom, John Kennedy! Pode ser o gol do ano, pode ser o gol da Libertadores da América, John Kennedy! Meteu essa em John Kennedy! E ele foi lá e deu o recado para o goleiro, tem que respeitar! E agora tá lá! O Fluminense! Isso! O Júnior! O Júnior! O Júnior!